Salve, salve, galera do Balaio! Hoje o nosso bate-papo com esse mineiro de Belo Horizonte, vocalista, guitarrista, bem-vindo ao Balaio, Guilherme Costa! Valeu demais, tamo junto aí, galera! Te expo obrigado pelo convite, André, é uma honra estar aqui, cara! Satisfação, é uma honra pra gente receber esse nosso Balaio, e seja muito bem-vindo! Valeu demais, valeu, galera, tamo junto! É isso aí! Rock na veia, né, Guilherme? Com certeza! Bom, fala pra gente um pouquinho, Guilherme, do seu início musical, a gente viu lá que você começou a tocar um violão, né? Só, a voz 14, fala um pouquinho da gente nesse início musical seu! Bom, eu comecei, né, assim, aos 14 anos, né, igual você me falou aqui e tal, foi com o meu avô, eu comecei ali, pegando ali um violão pra poder tocar, ele me ensinava muito o Turiquitinoco, né, meu avô, ele é do sertanejo, né, o sertanejo de raiz, e ele começou me ensinando ali os primeiros acordes, né, e tal, com as músicas que ele escutava, que era a vivência dele, mas o meu negócio era tocar ali um Iron Maiden, né, tocar ali um Black Sabbath, né, e aí quando eu fiz os meus 15 anos, né, na época que eu fiz ali os 14, não tava levando muito a sério, né, tava ali e pegava um pouquinho e tal, mas não como deveria. E aí eu fiz 15 anos, eu comecei a escutar Black Sabbath, e aí eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, eu me li com aqueles riffs maravilhosos, falei, cara, não vou empurrar mais com a barriga não, agora é a hora. É o rock que eu quero. Exatamente. E aí eu fui, comecei a estudar guitarra, né, eu fui lá, fiz aula com um professor, né, que tá da região do Barreiro, que era onde eu morava, e então eu fui, comecei lá, falei, cara, que sensacional, aí comecei a pegar gosto pela coisa e tô aí até hoje. Sempre no rock aí. Exatamente. Bom, mas quem vê o Guilherme no rock aí, mas você tem uma experiência na MPB, você já acompanhou a banda do cantor aí, Walter Cicalini, não é isso? Exatamente. Fala dessa experiência nossa do MPB aí. Bom, o Walter a gente fez um show juntos, né, a gente gravou um DVD, inclusive, se não me engano a gente foi no ano de 2013, lá no Teatro Noel Der Câmara, né, que é ali onde fica a faculdade, né, a gente tocava ali um Tim Maia, a gente tocou o Elis Regina, a gente tocou o Emílio Santiago, a gente tocou várias coisas, cara, na versão do próprio Walter, né, e aí, cara, a gente lançou esse DVD, foi uma coisa bem legal, foi eu e o Marcelo Fabri, né, que é um violonista e guitarrista daqui de BH também, fizemos ali um trabalho incrível, ficou assim, bem legal, e assim, foi uma das experiências fora o rock que eu tive, assim, na minha vida, que inclusive, do Graças a Deus, que essa experiência enrolou. Marcia demais, né, que o Walter é bem aquele MPB mesmo, a gente viu homenagens a Elis de Moraes, Chico Buarque, então aquela MPB que a gente chama de EPB Raiz mesmo, né? Exatamente. Isso é uma experiência fantástica, assim, eu acho que até te ajuda agora, te auxilia no seu funcionalidade, de professor também, né, Guilherme? Isso aí te deu uma carga bem legal nisso, né? Demais na conta, inclusive, eu sempre falo isso com todos os meus alunos também, né, que se a gente entende uma harmonia de MPB, de bossa nova, né, que é bem complexa, a gente entende uma harmonia de rock muito bem, assim, a gente entende rapidinho, né? É óbvio que, assim, a gente pegar ali pro lado do rock progressivo e do metal progressivo, fica um pouco pau a pau, né, porque, assim, eles usam muito da harmonia do jazz, muitas das vezes, que é de onde a harmonia da bossa nova veio, né, e, assim, é uma coisa que ajuda bastante, sabe? A gente pena um pouquinho ali no início, mas depois a coisa flui. E essa experiência sua como professor, você tem uma licenciatura, né, na UENG, e já deu aula na ProMusic, e hoje, como você tá atuando como professor, fala pra gente um pouquinho dessa experiência. Bom, tudo começou ali, eu entrei no curso de licenciatura da UENG com 18 anos, né, ali em 2011, e foi ali que eu tive meu primeiro aluno, era aluno particular, né, e aí eu fui, comecei a ter essa experiência desde essa época. Em 2012 eu comecei a participar do PIBID, né, que foi um programa que eles levaram lá na UENG, né, pra gente poder dar aula, né, pra criança, inclusive a gente participou desse programa na escola municipal Floresta Fernandes, ali do bairro Tupi, não lembro mais ou menos ali o nome do bairro, e assim, ali fui pegando mais experiência ainda, e em 2013 eu entrei como professor na ProMusic, de guitarra, de musicalização e de prática em conjunto. E aí depois, agora eu tô com a Vanguard e a RP, na Escola de Música Popular, dando aula também de musicalização, de guitarra, violão e de prática em conjunto também. Fantástico. Vamos agradecer também o espaço, né, da Vanguard, aqui a gente tá gravando um espaço sensacional da Vanguard, funciona aqui no bairro Gutierrez, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo aí os dados da Vanguard, que vale a pena conhecer, né, várias salas super estruturadas aqui, fica a dica aí do balai. Bom, você falou a questão de guitarra, violão, teoria musical, e aqui na Vanguard também, esse tipo de aula que você é ministro? Exatamente, todas essas. Massa, show. Bom, então, a gente falou da sua parte do MPB, antes de entrar na sua carreira, digamos, solo, eu queria falar da sua atuação com bandas, né? Não são poucas, não, né, Guilherme? Não, de jeito nenhum. Guilherme é bem atuante aí na noite do rock de BH, atua em várias bandas. Tem cover do Green Day, do ACDC, fala um pouquinho pra gente dessas bandas aí que você atua. Bom, eu sou vocalista e guitarrista da banda Duke, né, que é cover de Green Day, inclusive a gente tem até show pra Amsterdã essa semana, no sábado, então, galera, bora colar, vai ser bem legal. Eu tenho também a banda Axl DC, que é cover de ACDC, Guns and Roses, sou também guitarrista da Snow Blind, que é cover de Pearl Jam, sou também guitarrista da Mr. Rock Band, que é a banda lá da casa de chum, Mr. Rock, né, e também o meu aqui do projeto, que é a banda Avengers, que é cover de Avenged Sevenfold. Aí, ó, agenda voltada, né? Rock pra todos os gostos, né, Guilherme? Exatamente. Então, vamos colar aí no perfil do Instagram do Guilherme, né? Isso aí. É arroba guilhermecosta.gt. Arroba guilhermecosta.gt. Vamos deixar também na descrição do vídeo, acompanhar a agenda aí dessas bandas aí, que tem rock rock, todo dia da semana, pra todos os gostos, e a agenda tá... Ainda bem que a pandemia está nos permitindo uma agenda mais completa, né, Guilherme? Com toda certeza. Agradeço muito aí por ter, assim, a agenda bem lotada, a gente fazer o que a gente curte, sério, maravilhoso, cara. Fantástico. E o balaio também vai conferir, vamos separar a agenda lá pra conferir pra um show dessas bandas aqui, que só bandas, só pesadas, né, Guilherme? Com certeza. Chamou atenção aqui o Peer Jam, cara, a gente tem uma experiência legal com o pessoal da Singles, também que é o cover do Peer Jam, massa, né, cara? Então a gente vai conferir lá da Snowblind também pra conferir o show do Peer Jam, é isso aí. Isso aí. Sucesso sempre. Bom, vamos trazer então para o seu trabalho solo, né, de gato solo, né? Como você pode definir, você consegue definir um estilo Guilherme Costa, um heavy metal, um head rock, você consegue definir pra gente? Bom, eu diria que, assim, se pudesse definir com uma sentença, seria hard and heavy, né, um pouquinho ali do hard rock, né, que eu gosto bastante ali, o hard rock é dos 80, pegando ali o Guns N' Roses, pegando ali o Death Leopard, né, e dentre outras bandas, e o heavy metal, né, igual, assim, sempre fui muito fã de Judas Priest, Tino Maiden, e assim, pegar todas as vertentes ali do metal, não somente o heavy tradicional, né, pegando ali o thrash, pegando ali um pouquinho do power metal também, o metal progressivo, gosto muito de death metal também, então, assim, a minha sorte de ser muito eclédico é que eu consigo pegar a influência de muita coisa, mas se eu pudesse definir, assim, realmente, em uma sentença, seria o hard and heavy. Massa. Isso aí. Bom, o seu primeiro trabalho, digamos só, foi um EP, né, 2017, The King's Last Speech, e isso, The King's Last Speech. Bom, são três faixas instrumentais, né, Guilherme? Exatamente. Fui gravado em Petrofes, fala um pouquinho pra gente desse primeiro trabalho, primeiramente, você foi gravado em Petrofes, alguma ligação com o maior Corrente Janeiro, foi uma oportunidade? Foi uma oportunidade, na verdade, que eu tive quando eu conheci o Gus Monsanto, ele estava aqui em Belo Horizonte, né, um grande produtor, músico, já cantou aí com grandes bandas, desde o Adagio da França, hoje ele é vocalista do Human Fortress, que é da Alemanha, e ele tendo essa experiência toda, hoje ele é produtor, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e o Célio Oliveira, né, lá do Rio de Janeiro, e aí a gente teve essa ideia, né, eu queria fazer um EP, né, instrumental, ali, com a pegada ali do Joe Satriani, do Kiko Loureiro, do Wim Malmsteen, que são grandes influências pra mim, e aí eu fiz esse trabalho, né, inclusive ele é bem parecido com o Joe Satriani, né, que é assim, o meu carro-chefe ali das composições, e aí quando a gente fez esse trabalho, né, eu liguei pro Gus Monsanto, ele curtiu a ideia, eu fui lá em Petrópolis pra poder gravar, e aí foi o lançamento que a gente fez ali, mais ou menos em 2016, 2017. Massa. Bom, e essa galera que você mencionou aí, tá presente também no seu trabalho mais recente, né? Exatamente. Que foi gravado em 2019, e devido à pandemia, você tá trabalhando no lançamento agora, né? Exatamente. Esse evento de lançamento, ele tava programado pra março de 2020, e eu tive o grande azar, né, de ter... Vem no início ali, né, do blackout, na semana do blackout, cara, foi foda. E aí acabou que, assim, graças a Deus consegui realizar ele na semana passada, né, no dia 22 de maio, e teve aqui o Júnior Grovador, a gente teve aí o próprio Gus Monsanto, que participou também cantando no disco, né, ele veio pra gente poder fazer um showsaço ali, pude também chamar outras bandas também pra estar lá com a gente, né, e assim, foi um trabalho de ser do produtor e músico ao mesmo tempo, saca? Foi bem legal. Fantástico. Então é Light of Revelations, não é isso? Exatamente. São oito faixas? Sim, oito faixas inéditas. Sim. Tem faixas instrumentais e tem faixas que tem voz, né, são... A gente pode dizer, a divisão aí, quantas instrumentais, quantas que tem voz, mas fala pra gente um pouquinho das faixas aí. São cinco instrumentais e três músicas cantadas. E as faixas cantadas, né, assim, a temática delas que até remete um pouco ao nome do disco, né, Light of Revelations, Luz das Revelações, porque eu tava tendo muito problema nessa época com ansiedade, né, assim, eu tava, assim, ali tentando descobrir outras coisas e acabou que a ansiedade me atrapalhou muito e eu resolvi escrever um pouco sobre isso na faixa Fight Against Myself, né, lutando contra mim mesmo. Então, eu fiz isso, né, nessa faixa. E a Light of Revelations, que é a Luz das Revelações, é algo que eu andei pesquisando, andei lendo sobre, e fui fazendo algumas dissertações, e eu percebi que a Luz das Revelações é uma luz que a gente tem dentro da gente e que é a malusão ao autoconhecimento. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem a solução pra, não pra todos, literalmente, nossos problemas, mas pra muitos deles. Então, eu resolvi fazer meio que uma cena de antagonismo, né, como se Fight Against Myself fosse o vilão e Light of Revelations fosse o herói dessa história toda, né, tanto que eu até fiz lá o conceito todo bem voltado pra isso, né, ao conflito mental que todos nós temos. E tem também a faixa Rising Star, que, por sua vez, já tem também a participação do Jefferson Gonçalves, da banda Locomotive, juntamente com o Gus Monsanto. E nessa música eu já fiz ali uma... é um questionamento ali com a pureza do ser humano pela convivência com os animais, né. Eu me esperei muito no caso Manchinha, né, que aconteceu em Osasco, em São Paulo, que o segurança agrediu a cachorrinha, e ela veio a falecer, infelizmente. E é um lamento em forma de protesto, que eu resolvi fazer também. E é óbvio que isso também tem muito a ver com a temática que eu escrevi, porque esses casos, infelizmente, contribuem negativamente pra que a gente... assim, você vê ali uma cena de maus-tratos, isso aí acaba com o dia de qualquer um, né, cara. É meio complicado. Então isso tem muito a ver também com a temática. Legal. A gente viu que o conceito é justamente essa dualidade, né? Exatamente. É uma dualidade. Muito legal o conceito. É interessante que parece, assim, é um período que a gente ia enfrentar antes, não, depois do que você fez a composição, né. Você já tava prevendo essa questão de necessidade de introspectiva, né, de se lidar com você mesmo. Aí veio o período pandêmico, você já tinha descrito isso já. Exatamente. Cara, eu posso até dizer que sim, cara. Assim, eu meio que escrevia a coisa sem saber o que estava por vir, né, cara. E por incrível que pareça, assim, falando por mim, assim, cara, acho que nessa pandemia eu consegui lidar comigo mesmo muito melhor do que antes, sabe. Não sei se foi porque eu já tinha externado isso de alguma forma, ou se... Já ia trabalhando isso, né. Já. E como assim, eu meio que já tava preparado, assim, pra lidar. Foi, assim, bem mais tranquilo do que eu esperava. Apesar dos pesares, né. Massa demais, Guilherme. Bom, então é isso, cara. Os dois trabalhos estão disponíveis na plataforma digitais, né. Isso, exatamente. Tá no Spotify, no Deezer, no YouTube. Eu, às vezes, eu coloco também em outras plataformas também como o Amazon, né, iTunes, né, assim. Mas as que a gente mais conhece, né, que é o Spotify e o Deezer, né, estão todos disponíveis lá também. Bom, o Guilherme tem uma rede social muito massa. Tem lá no link do perfil dentro do Instagram, tem um link lá pra uma URL no site, né, com todos os links pra essas redes, pra essas plataformas digitais. Então é super fácil de achar, a gente vai deixar aí também na descrição do vídeo. Bom, Guilherme, eu queria agradecer também a jornalista, assessoria de imprensa da Rita Lopes, né, que fez essa parceria aqui, essa indicação do Guilherme. Gratidão aí, Rita. Estamos juntos, Rita. Estamos juntos nessa divulgação da música mineira, né, e a música nacional como um todo, né, divulgar a música, a arte é sempre bom, né, Guilherme. Com certeza. Bom, Guilherme, vou te agradecer, cara, essa oportunidade também de levar um pouco da sua história, né, pro pessoal do Balai, te desejará muito sucesso. E nós estamos juntos nessa trajetória aí, que você pode contar com o Balai sempre, e estamos juntos. Valeu demais, André, muitíssimo obrigado mais uma vez, uma grande honra pra mim, não canso de repetir isso, né, mas, cara, pra mim foi, assim, incrível, depois de anos, assim, de trabalho, assim, de relação, né, e, assim, a gente ainda vai continuar ralando muito, mas, assim, pra mim, estar aqui no Balai é uma honra, assim, gigantesca mesmo, assim, agradecer também ao público aí do Balai, todo mundo aí, o pessoal da Vanguard aqui, que é uma escola, assim, que desde o início sempre me acolheu muito bem, eu sempre tive uma grande honra de estar ensinando a galera aí, valeu demais, então, valeu mesmo, tamo junto, galera, junto. Então é isso aí, fica colado aí na agenda social do Balai, do Guilherme Costa, e a gente vai deixar também nas bandas, né, que o Guilherme Costa atua, pra gente seguir essa agenda de rock de Minas, né, de BH. Com certeza. Valeu, pessoal, fui! Valeu! Valeu!